Algumas das maiores empresas ligadas à tecnologia já revelaram as suas contas e vamos olhar então para as contas. Vamos também falar aqui da Fed, do que saiu da reunião da Reserva Federal Norte-Americana e ainda soft commodities que devemos ter debaixo de olho. Se quer saber mais, fique desse lado. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Market to Market e, como sempre, tenho comigo nesta viagem, Pedro Lino. Olá, Pedro Lino. Olá, boa tarde, Bárbara e a todos os nossos seguidores e seguidoras. Olá, olá, então sejam bem-vindos aqui ao nosso Market to Market e esta semana temos muitos assuntos aqui para tratar. Já lá vamos aos resultados, mas antes nós temos aqui reunião da Reserva Federal Norte-Americana, não é? E sempre que a Fed fala, o mundo financeiro para para escutar, não é? E daquilo que, e das expectativas que haviam face ao que a Reserva Federal poderia dizer, Pedro, o que saiu foi ao encontro dessas expectativas? Ou houve aqui alguma novidade? Não, foi ao encontro das expectativas. Na realidade, mantiveram as taxas de juros entre 0 a 0,25. Mantiveram o programa de compra de ativos e, principalmente, referiram-se à inflação. A inflação que tem vindo a ser um tema muito relevante para os investidores, porque como as expectativas têm vindo a subir e até os próprios preços das matérias-primas e de alguns produtos e algumas empresas têm vindo a subir os seus preços, existe a perspectiva de que a inflação suba e o que a Reserva Federal foi ontem dizer é que vamos ter calma, ainda não é a altura para olhar para as perspectivas de uma inflação duradoura e o que estavas a mostrar, no fundo, é aquela subida que nós já falámos várias vezes das expectativas de inflação que ocorreram, principalmente, pois, a partir de novembro, dezembro, e as expectativas de 5 anos que dos 1,8% estão neste momento a 2,44% a 5 anos, e isso significa que nós vamos ter uma aceleração da economia, uma subida de preços. E aqui a preocupação era que a Reserva Federal pudesse retirar os seus estímulos de uma forma mais rápida, à medida que a economia acelera e que os preços subam. Mas, mais ou menos, ontem, o Gerald Powell veio outra vez referir que, apesar dos postos de trabalho criados, porque são cerca de 700 mil por semana, ainda faltam 8 milhões e 600, ainda falta recuperar 8 milhões e 600 mil postos de trabalho, o que significa que ainda existe um longo trabalho a ser feito e a prioridade não é a inflação, há de ser mesmo a recuperação do emprego. E, por isso, ele veio mesmo referir que, mais uma vez, mesmo que a inflação suba a curto prazo, que a prioridade é comprar ativos, é manter as taxas de juros baixas e, talvez, por causa disso, o dólar continue a baixar, ou seja, o euro continua a subir, porque existe esta expectativa de eles continuarem a imprimir dinheiro e, provavelmente, as primeiras subidas de taxas de juros, nós só vamos vê-las no início ou no fim de 2022. Por isso, ainda temos mais um ano e meio de taxas de juros baixas, será dezembro, janeiro de 2022, depois também o programa de compra de estímulos irá também manter-se, provavelmente, até 2023. Por isso, há aqui uma saída da política monetária expansionista, que é um pouco... há de ser faseada e ele próprio disse, quando for a altura disso, nós discutiremos e, com muita antecedência, iremos passar essa mensagem ao mercado. Ou seja, não vai ser para o ano... E não vai ser abrupto, não é? E não vai ser abrupto, porque aí é que... Lá estão os mercados e todos nós vivemos muitas expectativas e existir uma alteração abrupta dessas expectativas e, sim, podia ter um impacto na economia e nos mercados, que não é do interesse de ninguém. Agora, quando olhamos aqui para este gráfico... Sim, aqui o que vemos são, no fundo, a evolução das taxas de juros, entre os três meses, que são os bilhetes de tesouro, os dois anos, os dez anos e os trinta anos nos Estados Unidos. E este gráfico acho que é muito interessante, porque conseguimos ver que a pressão da Reserva Federal é de tal forma forte que as taxas de juros no curto prazo não mexem até dois anos, elas estão praticamente na linha horizontal. Enquanto que as de longo prazo já começam a indicar que, dentro de... Provavelmente a partir de 2023 e depois por aí a fora, as taxas vão ter de subir à medida que a economia normaliza e o que vemos é que as taxas de juros a dez anos estão a cerca de 1,6% e, a trinta anos, recuperaram cerca de 1,5%, que elas, ano passado, estiveram a 1%, e estão a cerca de 2,4%. Ou seja, há aqui uma recuperação das taxas, mas o importante de ver nesse gráfico é o poder, a força da Reserva Federal que consegue manter as taxas de juros, através das compras de atividade, das taxas de juros niveladas entre os 0 e 0,25, ali praticamente na horizontal, quando a longo prazo a expectativa é de mudança e todos nós temos que nos preparar a longo prazo para a suída das taxas de juros. Aqui estás a mostrar aquilo que falámos há pouco, que é quando é que a Reserva Federal vai começar a dar algumas pistas de que a política monetária vai mudar ou que vão poder, primeiro, retirar os estímulos. Será provavelmente na segunda metade de 2021 que vão dizer, vão dar essa menção, que poderão ou irão começar a retirar alguns estímulos. E a perspectiva é que a partir de janeiro de 2022, o atual ritmo de compra de ativos baixe para cerca de 15 mil milhões por mês, dos 20 mil milhões, e que vão gradualmente retirando a compra de ativos até janeiro de 2023. A altura em que, provavelmente, iremos ter o início das subidas das taxas de juros, a partir de janeiro a julho de 2023, ou seja, há de ser algo muito, muito, com tempo para... Sim, faseado. Muito, exatamente, muito faseado. Ou seja, eles vão tomar algumas medidas, vão reduzir primeiro as compras, depois vão, no fundo, vão ter alguma pausa para ver como é que o mercado reage, como é que a economia reage, se já saímos da pandemia que nos assola a todos, e se as economias estão recuperadas de uma forma sustentável. Por isso, acho que foi uma mensagem de confiança. Por alguma razão, os mercados também se mantêm, depois destas subidas, mantêm-se a níveis elevados, ou seja, existe aqui um suporte. E foi isso que o Jaram Paulo, no fundo, referiu, é que ia manter este apoio à economia americana. E sai toda esta informação por parte da Fed no momento de earning season. E nós já tivemos aqui várias empresas. A semana passada falámos de algumas empresas que revelaram contas, mas esta semana é especial, no sentido em que falamos aqui das grandes tecnológicas, de empresas de grande capitalização, e que têm um peso e uma ponderação muito grande na bolsa norte-americana, nomeadamente no índice S&P 500, apesar de elas todas estarem também presentes no Nasdaq pela componente tecnológica. E vamos começar, se calhar, aqui pela Tesla, não é? Tesla. O que é que podemos dizer da Tesla? Superou as expectativas, as expectativas dos analistas estavam em 79 dólares por ação, foi cerca de 93 cêntimos, ou seja, superou bastante, e até nas vendas. As vendas passaram a marca dos 10 mil milhões de dólares. Ou seja, um crescimento de 66%, se considerarmos o ano anterior, não a expectativa, mas foi um crescimento substancial. A fábrica de Xangai começou no primeiro, na China, começou no primeiro trimestre deste ano a entregar os modelos Y, por isso também conseguiu, contribuiu para esta subida, mas, e depois, houve aqui alguns, a ação não reagiu de forma tão positiva, porque a maior parte das receitas veio da venda dos créditos que têm sobre o carbono, que foram cerca de 518 milhões de dólares, e, para além disso, também registrou um ganho de quase 100 milhões com a Bitcoin. Bitcoin que soubemos que venderam uma parte ligeira, porque o investimento inicial foi de 1,5 mil milhões de dólares, e neste momento houve uma alienação de cerca de 272 milhões, e neste momento ainda tem em carteira 1.300 milhões, mas houve uma valorização de 100 milhões. Ou seja, aqui a preocupação foi que os resultados obtidos pela Tesla fossem não tanto da parte operacional, mas mais resultados financeiros, resultados derivados de vendas que podem não ser recorrentes. De qualquer das formas, é um crescimento substancial, e como estavas há pouco a mostrar, ao longo dos últimos dois anos, a Tesla subiu de uma forma que acho que eu pelo menos não estava às peras, esperaria que tivesse subido, mas não desta forma, e ontem a reação do mercado foi uma queda de 3 ou 4%, quer dizer, nem foi nada substancial face à subida que teve, por isso existe também, agora, para terminar, o Elon Musk também referiu que tinha preocupações relativamente a um assunto que já abordámos aqui várias vezes, que é o problema dos chips, e de não existir esta falta de chips a nível mundial, e que pode vir a afetar a produção também da Tesla, ainda não ocorreu até agora, mas que se este efeito se prolongar, também poderá ter um impacto sobre as vendas. E, depois da Tesla, aliás, na mesma altura, nesta semana, tivemos também Microsoft. Microsoft apresentou também resultados, e quando olhamos para os resultados, o que é que vemos? Também a Microsoft bateu aqui as expectativas dos analistas, não é verdade? Também bateu, é impressionante, que passou a barreira dos 40 mil milhões de dólares de receitas num trimestre, a expectativa era de cerca de 33 mil milhões, estuprou largamente, o lucro também de 1,73 dólares por ação, que era a expectativa, atingiu os 2,03. É verdade que houve aqui um crédito fiscal de 620 milhões, mas mesmo retirando o crédito fiscal, o resultado seria a volta de 1,9 dólares por ação, mesmo assim, bateu as expectativas. As ações também corrigiram ligeiramente 3%, porque nós não podemos esquecer que todo este crescimento, e nós temos vindo a falar que um dos catalisadores para a subida dos mercados é o crescimento, e são as perspectivas que as empresas, de crescimento que as empresas passam para os analistas, e não nos podemos esquecer que a Microsoft também cresceu nos últimos anos em Bolsa, quase mais do que duplicou, e vale neste momento cerca de, está muito próximo dos 2 trilhões de dólares, 2 bilhões de gíria europeia. O que é que catalisou também foram a cloud, a nuvem, o armazenamento de dados, subiu cerca de 50% a receita na Azure, e depois o Office, o Office realmente é das ferramentas que nós, praticamente toda a gente utiliza, ou que é utilizado a nível mundial, e que no fundo permite integrar uma série de ferramentas de produtividade, como Word, Excel, PowerPoints, base de dados, e-mails, e também aqui as receitas na parte do Office subiram bastante, estava previsto serem, ou melhor, o ano anterior tinha sido 11,74 mil milhões de dólares, e foi cerca de 13,6, ou seja, um crescimento superior a 15%, o que se considerarmos que o Office já é, já devia ser um produto mais ou menos em maturidade, dada a longevidade, significa que existe aqui um crescimento que está a ser catapultado e aproveitado pela Microsoft. Também as perspectivas foram revistas em alta, ou seja, nos próximos trimestres a empresa apresentou perspectivas positivas. A questão que alguns dos nossos seguidores podem colocar é, está bem, então, mas porquê que a ação não subiu? Por isso mesmo, existe agora, se calhar estamos aqui numa fase de consolidação, porque a ação já subiu bastante, mas os resultados e as perspectivas são muito boas. E aqui talvez, e aqui é uma opinião, e em parte daquilo que temos falado, as tecnológicas acabam por, ainda assim, apesar destes resultados que estão a bater as expectativas, de ser um dano colateral, digamos assim, da rotação de setores, não é? Quando começamos a haver aqui uma rotação de setores, portanto, estamos a ver aqui a saída de alguns fundos e algumas das carteiras dos gestores, portanto, há este ajustar, Em função dos ciclos económicos e, portanto, alguma pressão pode vir também daí. Não sei se partilhas dessa opinião ou não. Não, sem dúvida, sem dúvida. No fundo, à medida que as empresas apresentam resultados e mesmo que superem as expectativas ou superam muito e realmente os investidores também continuam a... Apanham um mercado de surpresa, claro. Ou então, se batem ligeiramente ou se vão de encontro ou o que se espera, provavelmente há esse também efeito de mais valias para aproveitarem os outros setores que, como tínhamos falado, são... Estiveram subvalorizados e foram muito afetados pela pandemia. Por isso, sim, há este efeito da rotação de setores. Quem também apresentou resultados foi a Google ou Alphabet, não é? Apesar de nós mencionarmos muito, mas houve o reestá. Portanto, Alphabet, quando falamos de Alphabet, falamos de Google e também, também, Google supera, aliás, todos têm a separar, não é? Superou as expectativas dos analistas. Sim, e aqui é impressionante porque a Google, além de superar, esmagou completamente e daí a reação inicial, mas esmagou completamente as expectativas. Eram esperados 15,8,82 dólares por ação e foi 26,29. Bem, incrível. Em cima, bastante acima do que já era esperado o que seria uma recuperação. Até as receitas passaram a marca dos 55 mil milhões quando era esperado 51,7. Aqui tivemos uma, eu acho que uma surpresa que é, no fundo, a recuperação mais rápida dos anúncios no YouTube, também, a parte da cloud na Google não está, a Google não está a conseguir monetizar tanto, por causa, provavelmente, por causa da competência da Google. E mandei-se ali à volta dos 4 mil milhões de dólares e enquanto o YouTube tinha-se uma expectativa aqui de 5,7 mil milhões de dólares de receita pela publicidade e o que se verificou foram 6 mil milhões de dólares. Portanto, ultrapassou também aqui as receitas na publicidade do YouTube. Sim, muito bom. E isso significa que provavelmente estamos aqui a verificar uma recuperação da economia, a recuperação dos anunciantes e, no fundo, as próprias empresas a, no fundo, a voltarem a fazer publicidade. E este gráfico que estás a mostrar mostra isso mesmo que é, no fundo, a receita da publicidade que sofreu um decréscimo substancial no primeiro e no segundo trimestre do ano passado em virtude do fecho da economia e de muitas empresas a diminuírem os seus gastos com publicidade e, no fundo, temos aqui uma recuperação da receita e que está, neste momento, a receita do crescimento ano a ano foi superior a 30%, 32,3%, o que não deixa de ser impressionante quando falamos de uma empresa também que vale cerca de 1,7 mil milhões de dólares ou trilhões de dólares, ou seja, é impressionante como é que estas grandes empresas conseguem, apesar deste, já do crescimento e da dimensão que têm, continuar a crescer e ainda existe muito mercado para crescer nesta componente online. E quando olhamos aqui, então, para o gráfico, fica muito ao crescimento. Sim, para além de já ter vindo a subir, tal como a Amazon e a Microsoft e até a Tesla, foi das empresas que quando apresentou os resultados continuou a subir porque para além de bater estimativas, não podemos falar em bater, provavelmente esmagou mesmo as expectativas dos analistas e, claro, quando há este tipo de resultados a ação com reagem alta foi o que aconteceu. E também tivemos Facebook, isto aqui, estamos a fazer aqui um corrido, ainda não ficamos por aqui, parece que estamos a propor na Azac todo. É verdade, é verdade. Portanto, Facebook também superou aqui as expectativas dos analistas e surpreendeu aqui também com uma parte considerável, não é? Sim, também, porque de 2,6 dólares por ação os resultados foram 3,3 e mais as receitas. As receitas voltaram um pouco também se calhar na sequência da parte de anúncios e de publicidade do YouTube da Google ou do Alphabet. o Facebook também registrou um crescimento da receita substancial, era previsto 23,7 mil milhões e foram 26,17, ou seja, um crescimento superior a 15% do que já era esperado. E por isso é que as ações hoje também estão a reagir em alta. No fundo temos aqui uma recuperação da economia, mais uma vez, uma recuperação da publicidade, que é o motor do Facebook e para além disso eles referiram que é a expectativa de que o crescimento se mantenha estável ou que até acelere principalmente neste trimestre. Ou seja, estamos aqui à medida que o desconfinamento acontece na economia americana o que estamos a verificar é uma recuperação da publicidade, uma recuperação de... porque existia aqui a possibilidade com o desconfinamento as pessoas podiam utilizar menos o Facebook. Se bem que isso é uma preocupação real, por exemplo, está patente... Houve um estagnar dos utilizadores, foi onde se verificou a maioria dos indicadores foram superados, mas isto foi um sinal aqui que foi destacado mesmo por quem faz e acompanha o Facebook é quando olhamos para os utilizadores, os utilizadores ficaram ali até ligeiramente abaixo das expectativas. Estava aqui a ver monthly active users a estimativa era 2,83 mil milhões e está nos 2,85, portanto... Está estável, sim. Está estável, está estável, está estável. Sim, mas agora no fundo é monetizar, porque 2,8 mil milhões de pessoas ou de contas chega a um ponto eram os donos do mundo todo em termos de contas, por isso também temos um limite, nem que seja... Claro. Se bem que podemos ter uma ou duas contas ou o que for, mas o que é facto é que agora há que monetizar e a publicidade faz uma... é uma componente essencial e esta recuperação da economia e tal como estás a mostrar, o Facebook tem andado lateral nos últimos meses muito por questões muitas vezes regulatórias, de questão de tratamento de dados, provavelmente estabilização também. A questão regulatória acaba por ser aqui o grande desafio do Facebook e que faz mesmo dentro das grandes tecnológicas alguns gestores terem algumas reticências no Facebook. Sim, por qualquer problema em termos de relatórios de proteção de dados são logo milhares de milhões de dólares ou de euros em multas. Isso não brinca. Pois, pois, e a Europa agora também quer também com a proteção de dados é um dos riscos mas lá está esta recuperação da atividade e da publicidade está, no fundo, está a suportar a atividade do Facebook que curiosamente ainda não é uma one trillion dollar company mas está muito perto e está a caminho e não me admirava nada se este ano não ultrapassasse a capitalização também de um trilião. E quem é certamente não só uma empresa de trillion que apresenta resultados como é a maior empresa por capitalização bolsista nos Estados Unidos falamos da Apple. a Apple que apresentou então as suas contas e também a Apple senhores quando olhamos verificamos que superou as expectativas dos analistas também em termos de resultados. É verdade e quando olhamos para uma empresa que já vale 2,2 trilhões de dólares ou 10 vezes o PIB português é incrível quando consegue manter o nível de receita ou superar e neste caso o lucro a expectativa era de 56 cêntimos por ação foi 1,4 dólares e as próprias receitas as receitas eu recordo houve um trimestre que a Apple já tinha faturado mais de 100 mil milhões mas depois também com a pandemia e depende dos trimestres porque quando lançam produtos é natural que vendam mais mas a expectativa estava nos 77,6 ou 77,3 mil milhões e foi 89,5 também aqui houve uma superação das expectativas e no fundo os ganhos por ação também subiram as receitas de vendas do iPhone também subiram bastante eu acho que houve muitas lojas e isto era uma preocupação que tinham sido encerradas mas as vendas online funcionaram muito bem o facto da equipa da Apple ter adaptado e no fundo ter outros canais de venda que inicialmente preocupou pelo fecho mais de 230 lojas que vão reabrir nas próximas semanas e isso preocupou um pouco os analistas mas o que é facto é que não só as receitas do iPhone mas também as dos serviços que esperava-se uma cerca de 15,5 mil milhões e foi 16,9 ou seja também mais quase 10% nas receitas dos serviços e também dos no fundo aqui o que é que a Apple está a fazer está-se a tentar tornar também uma empresa de serviços vai acrescentando vimos pelo lançamento há uns há uma ou duas semanas daquele tagzinho de localização que a Apple agora vai disponibilizar no fundo é há de ser mais um serviço que a Apple vai oferecer e depois tivemos outro suporte que é o aumento do programa de recompra de ações a recompra de ações tem sido algo que as empresas americanas ao contrário das europeias têm utilizado e que têm suportado a sua cotação porque no fundo vão retirando ações de circulação e neste caso a Apple subiu o seu programa de compra de títulos de 75 mil milhões para 90 mil milhões e é dinheiro que em vez de ser dado sob a forma de dividendos são retiradas as ações ao mercado e no fundo acaba por diminuir a oferta o que diante os bons resultados não precisar de dinheiro e o balanço sólido que tem acaba por ser mais um suporte no fundo às ações ou seja aqui temos um efeito nos mercados que não é somente a questão dos bancos centrais e as taxas de juros baixas que é muito relevante mas também em muitas empresas deste nível é o efeito de elas próprias estarem a recomprar ações e serem elas próprias um suporte e acreditarem no seu futuro ainda nos próximos anos por isso esta é mais uma daquelas daquelas empresas que eu provavelmente não pensei que pudesse valer 2 trilhões mas que continua há cerca de 10 anos ninguém pensaria que isto que as empresas pudessem valer tanto ou assim mesmo 5 anos é verdade mas o que é facto é que estão aí os números estão aí os números estão aí os números e estamos a gravar há uma hora em que ainda não conhecemos os resultados da Amazon mas possivelmente vai ficar então para a próxima semana e mantenham-se aí atentos porque há aqui uns rumores ainda por cima de possibilidade de um stock split não sabemos não sabemos possivelmente quando for para o ar o episódio já haverá as contas mas ficará então para o próximo episódio em todo caso agora é tempo de Market Update de Market Update Se inscreva no canal E para destaque desta semana vamos falar de soft commodities Pedro, o que é que se está a passar nomeadamente com aqui as commodities agrícolas? Temos aqui três cereais para falar O que é que se está então aqui a passar com milho, trigo e soja? E porquê escolhemos esta semana para o destaque a estas soft commodities? Sim, escolhemos esta semana estas matérias de umas agrícolas no fundo Porque a subida que têm tido nos últimos dois meses e mais no último mês Cerca de 20, 25% principalmente no caso do milho Vai ter impacto nas nossas bolsas Dentro de algum tempo esta subida que neste caso é o milho Que estás a mostrar, está aí 550 Mas é 5,5 dólares por alqueiro Está a cerca de 650 Isto num mês subiu praticamente 20% O trigo também sofreu a mesma valorização Cerca de 600 Foi para 7,25 Também cerca de 20% A soja que até subiu menos na última vez deste mês E a soja Subiu quase 8% E isto tem um impacto nas nossas vidas Porque parece que não Seja o pão, seja todos os produtos agrícolas ou derivados Ou que se utilizem estas matérias-primas Acabam por ter um impacto substancial Porque esta subida de preços de 20 a 25% Mais cedo ou mais tarde vai ser repassada aos consumidores E aqui, no fundo, o que queremos é chamar a atenção Para esta inflação que está a vir E que há de vir E que, por um lado, tem a ver com também as políticas dos bancos centrais Que há muito dinheiro e há alguns estes fundos que aproveitam Ou fundos de investimento Que aproveitam e compram e especulam neste tipo de produtos Mas também temos a questão ambiental E muitas vezes pensamos que o ambiente é só reciclar E é o plástico Mas tem muito mais E isto tem um impacto muito maior Todas as alterações climáticas Depois tem um impacto também no preço que pagamos Ou na nossa alimentação Por exemplo, esta grande subida no preço do milho Deriva da seca prolongada na Dakota do Norte e do Sul Que são os Estados Unidos Que produzem cerca de 7,5% do milho dos Estados Unidos E 10% da soja E esta seca que está a ser prolongada Está a ter um impacto Porque no fundo pode reduzir a oferta Também a seca no Brasil Irá a reduzir Para ver se que reduza a oferta de produção do milho e de soja O Brasil que é um dos maiores produtores de soja E a China é um dos maiores importadores E à medida que a recuperação na China continua É natural que a procura suba E que tendo estas restrições na oferta Agora muito derivado do clima Vamos ter aqui um impacto E aqui repara as pessoas Isto pode ser um drama para algumas pessoas Se os governos não tomarem atenção Porque à medida que as pessoas não ganham mais E que os salários não acompanham Esta subida do nível de custo de vida Há aqui uma perda de poder de compra E há uma inflação Que se pode Em bens essenciais, não é? Em bens essenciais, sim Isso é que é o problema E acho que nas próximas semanas Isto provavelmente irá entrar na agenda Até provavelmente na agenda política Iremos ficar certamente aqui também de olho No nosso Market to Market E agora então é tempo de consultório Então temos o nosso consultório Uma vez mais para quem está a chegar agora Nós temos nesta rubrica A possibilidade de responder às perguntas Dos nossos seguidores Dos nossos ouvintes Dos nossos telespectadores Que isto no online não é telespectadores Mas as pessoas que acompanham aqui O nosso trabalho no Market to Market Tem o link na descrição Quem quer deixar a sua pergunta Deixe o link Então tem o link na descrição Para entrar e colocar assim a pergunta Então vamos começar aqui Pela primeira pergunta Francisco Pinto da Costa Diz Olá Bárbara e Pedro Já compro ações para os meus filhos Há vários anos Mas por uma questão de comissões Usa a minha conta na corretora Está tudo em meu nome Eu tenho de andar com o Excel Para registrar tudo direito Sugestores Como fazem com os vossos filhos? PS tenho três filhos Parabéns pelo conteúdo Fantástico Obrigado Muito obrigada Francisco Aqui pela questão Vou responder como é que eu faço Para os meus filhos E também aqui o Pedro Pode explicar Como o facto de algumas corretoras Nem todas não é? Permitem que se faça Uma conta Que se abra uma conta No nome dos filhos Mas algumas sim Eu tenho conta no meu nome Ou no nome do meu marido Mas são contas diferentes Não é? São contas diferentes Em que cada filho tem a sua conta E o seu montante Sendo herdeiros Para nós assim faz sentido Se calhar mais para a frente Poderá ficar mesmo no nome deles Mas Pedro Pode explicar aqui Tens contas diferentes Tens contas diferentes Tens contas diferentes E aqui de facto O Francisco falava Da questão Por uma questão Das comissões Há corretoras Não é verdade Pedro? Que permitem Que se possa ter No nome dos filhos Sim E aqui a questão Muitas vezes é os menores Há instituições Ou corretoras Que não permitem A abertura de conta de nós Outras que sim Eu acho que Sempre que possível É uma boa opção Começar a investir Para os filhos Desde que se pudesse Nascessem Porque Quando tem um horizonte Temporal muito longo Quanto mais cedo Melhor pelo efeito De capitalização Que já falámos Mas aqui Se possível Era dividir logo Por filho E ser claro Ou tem de ser O cotitular Por uma questão Porque no fundo É o representante legal Do menor Ou seja Diria que o Francisco Se puder Ou é negociar Com o recrutor Ou com a instituição Que tem com o banco Tentar Ou baixar as comissões Baixar as taxas Ou então Eu percebo Pois em termos De IRS Que também não seja fácil Estar a agregar Três contas Por isso Aqui é uma questão Até de finanças pessoais Explicando aqui É uma questão De finanças pessoais Mas que é Para quando os filhos E estamos aqui a falar Da questão dos filhos menores Há aqui uma parte Que é a parte comportamental É bem da verdade E sendo mãe A gente não sabe O que é que vai acontecer Aos filhos na adolescência E isto é uma coisa E eu faço isto há muitos anos E acompanho Há 17 anos Que é Saber Os filhos Não são todos iguais Mesmo filhos Mas pais Não são todos iguais E Se ele está Efetivamente Capacitado Para aos 18 anos Estar capaz De gerir o dinheiro Porque não são Não são raros Os casos Com os 18 anos Sabendo que tem ali Seja às vezes Um presente guardado Pelos avós Uma conta Seja numa corretora É um bocadinho indiferente Pode não haver a maturidade Ou Lá está a importância Da educação financeira Desde ter realidade Para não acontecer o que é Não pegarem naquele dinheiro E estourarem o dinheiro Em bom português É isso Portanto Isto já é uma posição Eu estou a contar Pessoalmente Como é que faço Mas tem a ver com isto Tem a ver com o facto De acompanhar já há muitos anos E ver exatamente De Prefiro chegar Aos 18 anos E se o senhor está capacitado Ou se calhar Só aos 20 Não é Porque também Na verdade O esforço da poupança Veio dos pais Portanto Isto é um mix De opinião De especialista Com uma opinião Pessoal Como eu faço Aqui a gestão Passando aqui À próxima pergunta Pergunta do Bruno de Ribeiro Dado que um dos fatores Críticos Na criação de riqueza É o tempo Que temos disponível Até à reforma E considerando as rentabilidades Quantas vezes Quantas vezes eu já vi isto Dar mal resultado Sim Eu pessoalmente Sou contra Pedirmos dinheiro emprestado Para investir Por uma razão Nós só devemos investir E principalmente No mercado financeiro Quando podemos Perdê-lo Ou quando não precisamos Dele Eu acho que não é A questão de perder Porque a longo prazo Quem investe a longo prazo Os mercados Investidores têm Demonstrado Nos últimos 120 anos Desde 1900 Que quem investe A longo prazo Está Ganha dinheiro E num portfólio Diversificado Claro que se tiver tudo Concentrado Uma ação com a falência Isso É um problema Mas numa diversificação O investimento É a longo prazo Eu percebo A questão Que é esta mesmo Que é Se há 30 anos Os mercados Estão sempre a subir Eu posso ou não Pedir dinheiro emprestado Eu sou contra Por uma razão Porque nós podemos Ter uma pandemia Como a do ano passado Onde as bolsas baixaram Ou títulos Baixaram 50 60 70 Ou alguns Até Pessoas que perderam o emprego Perderam o trabalho Que tiveram que consumir O seu fundo de emergência Todo Quem tinha É que isto faz-me lembrar A outra crise E desculpe interromper Mas faz-me lembrar Um bocadinho A outra crise E deixar esta alerta Em que E daí vem muito O problema da dação Por cumprimento Dos créditos Com a entrega das casas É chegar a um ponto Em que a pessoa Não tem as ações Assumiu uma perda E fica com o crédito É que pode acontecer Porque de repente Se há uma alteração Uma pandemia Como estavas a dizer As ações caem Há um corte salarial É consumido Há uma situação qualquer E eu tenho que me desfazer Daquelas ações Para resgatar Para liquidez O crédito Não fica pago Não fica na totalidade Pode ficar ou não Não é? Ou uma parte E o pior Que pode acontecer É ficar sem os ativos E ficar só com passivo Às costas Sim Sim Porque aí depois Significa que Tens de trabalhar Nos próximos anos Só para pagar Uma dívida Chegar ao zero Só para chegar ao zero E isso Então aí Isso é a morte Do artista Por isso Eu acho que É preferível Ir pouco a pouco Ir criando O fundo de emergência Primeiro Depois criando Uma poupança Para investir E partir daí Ou seja Isto é a questão Da formiga Demora algum tempo A questão da alavancagem E do pedir emprestado Permite chegar mais cedo Mas também permite O desastre mais depressa Por isso Eu acho que é preciso Ter muito cuidado Eu pessoalmente Bruno não aconselho Percebo o raciocínio Mas não aconselho Porque nós É tentador Quando vemos isto Assim O panorama A crescer Mas Os mercados São cíclicos Pois Não só bem sempre Em todos os períodos Ou seja No longo prazo Precisamos de tempo Mas nós não sabemos O que é que acontece Na nossa vida Portanto Em termos de boas práticas De finanças pessoais Em termos de gestão De risco Quando falamos Porque ao contrário Do que as pessoas pensam Isto há aqui um gestor De fundos E pode dizer Mais do que a rentabilidade Há um trabalho muito grande Na gestão do risco E aqui Na minha experiência É onde peca O particular Não é? Exatamente É isso que referi Estamos sintonizados Perfeitamente Que é O risco Não é muitas vezes Valorizado pelas pessoas Mas é algo que nós temos que E acho que todos nós Na vida pessoal Temos que gerir Porque Temos que evitar Aquelas situações Porque normalmente Nós ouvimos falar Do sucesso Mas Por cada uma pessoa Que tem sucesso Há milhares Que não têm Infelizmente E nós temos que evitar É Nós temos que evitar Não ter sucesso Ou evitar um desastre E permanecer cá No dia seguinte E isto está A alavancagem Bruno Mais uma vez Cuidado Muito bem E esperamos também Que o nosso programa Market to Market Ajude as pessoas A terem mais e melhor Literacia financeira Para também tomarem Melhores decisões financeiras Reforçar Como sempre Que toda a informação Que postamos aqui Não constitui Qualquer tipo de recomendação E que é Simplesmente Aqui uma partilha De informação E de educação E literacia financeira O único pedido Temos para fazer Pedro Não é verdade É que as pessoas Deixem então Aqui o seu like Porque Para ajudar Aqui o alto algoritmo A recomendar Também a mais pessoas Lá está Depois vemos os resultados Andamos aqui A falar das empresas E da importância Mas deixarem aqui O like Subscreverem O canal E já sabe Quem tiver interesse Deixar aqui A sua pergunta E deixarem também Aqui nos comentários Quais é que são As empresas Que vão estar de olho Nos próximos dias Sim E para além do like Poderem E subscreverem Poderem também Colocar as questões E Que acho que é muito relevante O facto Que podemos esclarecer As dúvidas As principais dúvidas Dos nossos seguidores Por isso Subscrevam E para a semana Temos Amazon E muitas mais É verdade Aqui já no fecho Quando nós fechámos Acabámos este vídeo Possivelmente Quando isto for para o ar Já saberemos os resultados Mas falaremos Na próxima da semana Como de outras empresas Porque ainda há aqui Muitas empresas Para revelar as suas contas Agradecer a todos Que têm-nos acompanhado E Pedro Encontramos-nos então Na próxima semana Até para a semana Bárbara Até para a semana Tchau, tchau 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 Tchau